Está perdendo tempo. Agora ficou difícil, match point para a Coreia do Sul. Pode fazer 2x1 no confronto. Bola para fora do Thiago Monteiro. A dupla sul-coreana vence a dupla brasileira. Jung e Oh fazem 3x7x0 e 2x1 no confronto entre Coreia do Sul e Brasil. Lembrando que é uma melhor de 5. E essa é a primeira fase de grupos que classifica o país vencedor para as semifinais. A dupla brasileira tem dificuldade com a dupla da Coreia. Com o melhor nível de técnico que eles têm. Não conseguiu imprimir o seu jogo e acabou perdendo. Acho que até com bastante facilidade. Vamos ver como é que o Hugo vai se comportar aí na volta. É importante essa vitória para ele, senão o Brasil acaba perdendo o jogo, o confronto. Se ele vencer, fica 2x2. 2x1 para a Coreia. No próximo confronto, provavelmente, o Hugo Yama vai jogar. A gente tem essa espécie de relógio colocado na mesa com o tempo na regressiva até a realização do próximo confronto. 11x4, 11x4 e 11x6. E pelo jeito, o I1 vai enfrentar o Hugo Yama na próxima partida. Partida de simples. Duas de simples, uma de duplas. E, havendo necessidade, mais duas de simples. O Brasil perdeu o primeiro confronto para a Taipei e vai perdendo o segundo para a Coreia do Sul. No vôlei de quadra feminino, a disputa nesse instante entre China e Cuba está no segundo set. A China venceu o primeiro set. E, nesse segundo set, a partida continua com muito equilíbrio. É a tentativa da chinesa. Aí a Ruiz no saque. E o Milka Ruiz levanta a Feng, uma das melhores levantadoras do mundo. Ponto da China. 23x13. A China pode fazer duas vezes a Copa do Mundo. Até que, no ano de 2000, algumas jogadoras se aposentaram e foi iniciado um trabalho de renovação. Já vem dando resultado agora. Cuba foi a segunda colocada do Grand Prix. E aí, no ano de 2000, esse é Yaa-yung Yung, jogador da Coreia do Sul de 1,72m. Ele tem 25 anos. Acabou de ser apresentado o árbitro desse quarto confronto. O árbitro de Hong Kong. Aí está ele. O atleta coreano aí, que é o 25º do mundo. Um atleta muito forte. Fase final de aquecimento. Vai começar já já. A quarta partida do confronto Brasil-Coréia do Sul. 2x1, Coreia do Sul, até agora. A vitória brasileira foi do Thiago Bonteira. O Goiama, que foi no outro confronto contra a Taipé, venceu o atleta Chuan. Décimo colocado do ranking mundial. Então, ele pode surpreender esse atleta também. Basta ele conseguir encaixar seu jogo aversivo. E pôr melhor seu estilo. Vamos ver como é que ele se sai. Começa o jogo, 1x0, Brasil. Excelente paralelo aí do Hugo. Começa muito bem. Empato sul-coreano. 2x1 aí, Hugo. Atacou bem o sul-coreano. 2x2. Vira o sul-coreano. 3x2. 3x2. O cara bateu na rede, né? O Ricardo subiu. Não deu casquinha, felizmente. O Brasil empata. Você pode ver no canto do vídeo, no levantamento de peso, categoria até 77 quilos para homens. Estão acontecendo as finais, nesse momento, finais do grupo A. é o esforço do atleta no arremesso. Não foi feliz na sua tentativa. Aqui mais um erro do sul-coreano. Ponto para o Brasil. 4x4 no primeiro set. Bola fora do Goiama, 5x4 para o sul-coreano. Acabou furando a bola, né, Ricardo? É, a bola acabou saindo no saque, né? O Hugo foi com muita sede ao pote ali, acabou furando a bola. 6x4. Casquinha. Ponto do Brasil. Desculpa e ponto do Brasil. 6x5. Iguais. Está bem no saque o Goiama, né? É, o atleta sul-coreano aí com dificuldade de pegar o saque do Hugo. Geralmente, quando isso acontece, o Hugo consegue se ver bem no jogo. É o que está acontecendo nesse primeiro set. 7x6 para o sul-coreano, Iung. Bola bateu na rede, saiu 8x6. Se lamento o Goiama. Ainda dá. 8x6 é apenas o primeiro set. O Brasil tem que vencer para continuar vivo no confronto e forçar o quinto jogo. Boa bola do Goiama. Um levantamento de peso. Categoria até 77 quilos. Você vê a performance no arremesso desse levantador. Não conseguiu nas duas últimas tentativas superar essa marca. agora mais um levantador na plataforma. O levantamento de peso, por enquanto, a medalha de ouro é da China. Grande lance. 3x7 points. O Goiama já eliminou um. 10x8 para o sul-coreano. Muito rápido na resposta, né, Ricardo? É, o sul-coreano deu um drag muito rápido. O Hugo conseguiu, com bastante reflexo, devolver essa bola. Saque na mão. Vamos ver se ele consegue igualar o set. 10x9. Vem o Goiama. Agora o boxe. No canto do seu vídeo tem Brasil em ação. Brasileiro de azul. É o Paulo Carvalho representando o nosso país. Início da luta. Que pena. O Goiama jogou a bola na rede. Conseguiu evitar que por três vezes o adversário fechasse o set. Luta mais uma vez contra um set point. E tira. Grande o Goiama, Ricardo. É, boa troca de bola agora do Hugo. Conseguiu surpreender o atleta sul-coreano com o saque na paralela bem rápido. E acertou dois drives ali dificultando bastante. Agora excelente drive do Hugo angulado. O set point é nosso. O set point é nosso. Saque na mão dele. Vamos ver se ele consegue fechar agora. Paulo Carvalho representa o Brasil na categoria até 48 quilos do boxe. O Tano de azul. Ponto do sul-coreano. O jogo está empatado mais uma vez nesse primeiro set disputadíssimo. Doze a doze. Vai a dois. Quem fizer dois pontos seguidamente vence. O Hugo agora tentou surpreender o adversário com o saque cumprido e acabou levando um drive na paralela. Doze iguais. que pena. Treze a doze. Tem Nadal. Saque errado do brasileiro termina o primeiro set quatorze a doze para o sul-coreano. confronto entre os países é uma melhor de cinco e o jogo também é uma melhor de cinco setes. E aí alguns pontos desse primeiro set muito disputado. Quatorze a doze para o sul-coreano. O Goiânia tentou pegar a bola lá embaixo e não conseguiu. O brasileiro vai vencendo a luta. onze a seis. É, parcial desse quarto jogo primeiro set e a Yang um quatorze a doze em cima do Hugo Ayama. É, ali no momento decisivo ali o Hugo acabou errando o saque, né? Vinha bem no set tudo bastante equilibrado mas no final se desconcentrou um pouco tentou acelerar um pouco e acabou se precipitando em algumas bolas e no saque ali acabou errando. e a Goiânia do Sul está na frente nesse primeiro set um a zero. Vai começar o segundo set. No saque o brasileiro. 1 a zero, Brasil. Hugo agora no começo do set tentando tomar a iniciativa do jogo. Que ataque do brasileiro. Mais um levantador na plataforma na categoria até setenta e sete quilos. Final é a briga por medalha. é o levantador da Armênia Guevó Cavitian. Nesse momento ele está em terceiro lugar. Vai tentar 201 quilos se conseguir. Fica em segundo com a mesma soma de pontos de pesos do chinês que está na liderança. A modalidade é o arremesso. Ele espera. Não conseguiu. Levantou 195, tentou 201, não conseguiu. Deve ficar com a medalha de bronze. mais um ponto da Coreia do Sul 4 a 3. Outro. 5 a 3. O saque do Hugo queima. No box que você pode acompanhar no Sport TV 2 o Brasil venceu. 13 a 7 para o brasileiro Paulo Carvalho. Categoria até 48 quilos. Está classificado está ele aí de azul para as oitavas de final. Aqui no segundo sete 8 a 4 para o sul-coreano. O Goiama fez um ótimo primeiro sete. Teve vários sete pontos contra. Chegou a ter um a favor mas acabou perdendo no finzinho 14 e 12. 9 a 4 9 a 4 para o sul-coreano 10 a 4 Coreia do Sul pode fazer 2 a 0. sul-coreano nesse momento faltam 2 levantadores esse é Yarevuxa já fez 203 já empatou com o chinês que tem ao todo 366 somando o arremesso e o arranco ele como é mais leve está vencendo mas ele não quer ganhar no peso não não quer ganhar no desempate por causa do peso em quilos não quer levantar mais um pouco vai passar de 203 para 207 e ainda falta um sul-coreano para se apresentar ele pega um pó ali para facilitar a aderência nas mãos um pó de magnésio a Liliane Menezes está aqui atenta vendo a comparação Yarevuxa da Coreia do Sul vai tentar levantar 207 quilos no arremesso Yarevuxa na plataforma 207 quilos no arremesso pode igualar o recorde olímpico não conseguiu com 203 ele se iguala o chinês Hong Lili os dois tem a mesma pontuação somados o arranco e o arremesso mas ainda falta um levantador para se apresentar também da Coreia do Sul já já a gente mostra é categoria até 77 quilos para homens a gente volta com a disputa do tênis de mesa disputa por equipes Brasil e Coreia do Sul está 2x1 Coreia do Sul nesse confronto quarto 2x7 para a Coreia do Sul que vai fazendo 3x0 deve fechar o confronto a Coreia do Sul agora o Hugo perdeu um tempo o Hugo entrou muito mal nesse terceiro set desde o segundo set ele não está muito bem tendo dificuldade de pegar o saque do atleta sul-coreano e o atleta sul-coreano pegando bem o saque do Hugo e atacando sempre na frente do Hugo ele não está conseguindo defender está tendo bastante dificuldade o Silvio perdeu um tempo para tentar tentar esfrear um pouco o jogo e tentar recepcionar melhor o saque e sacar melhor para poder fluir o seu jogo com mais tranquilidade jogo bastante difícil o atleta Yu-Jang Yong muito bem conseguiu 3 pontos agora de vantagem no terceiro set vamos ver se o Hugo consegue reverter essa situação com o Brasil Hugo aí tentando tomar a iniciativa do jogo 3 a 1 o atleta sul-coreano agora uma excelente troca de drive o Hugo acabou ali tentando uma paralela acabou se precipitando e errando 5 a 1 goleia na apresentação agora na plataforma final até 77 quilos para homens terceira tentativa do sul-coreano ele não pode andar não pode se mexer tentou e não conseguiu 206 quilos com 355 quilos no total o Kwan Gung Kim acaba ficando na quarta colocação a gente já pode acompanhar uma movimentação a medalha de ouro é para a Coreia do Sul a gente viu a comissão técnica do georgiano comemorando muito que acaba ficando em terceiro com 360 quilos com 366 somados o arranco e o arremesso o levantador da China e o sul-coreano mas como o sul-coreano um pouquinho mais algumas gramas mais leve esse é o critério de desempate o ouro é da Coreia do Sul prata para a China bronze para a China o sul-coreano o sul-coreano mesmo já campeão ainda tem uma tentativa vai tentar bater o recorde olímpico que é de 207 ele vai agora tentar fazer 201 no tênis de mesa a Coreia do Sul pode fechar o confronto com o Brasil bola fora 10-5 pode fazer 3 a 0 no quarto confronto e fazer 3 a 1 na série e é o que acontece 11-5 e a Coreia do Sul vence o Brasil por 3 jogos a 1 na primeira fase na fase de grupos da disputa por equipes para homens no tênis de mesa você viu ali que o sul-coreano o Yair Vuk-sa não conseguiu levantar 211 ele por ser mais leve que o chinês Hong Lili vence e conquista a medalha de ouro categoria até 77 quilos e imagens da disputa do brasileiro derrota já esperada para a forte Coreia do Sul né Ricardo é já esperada a equipe da Coreia do Sul é a mais forte do grupo o Brasil entrou com o azarão contra eles pena que o o Goiama não fez uma partida tão boa quando fez contra a Taipé o Thiago jogou muito bem hoje contra a Coreia o importante é os dois estarem juntos jogarem juntos um jogo bem os dois então o Goiama se teve bem mais cedo contra a Taipé e o atleta Thiago teve bem hoje contra a Coreia felizmente perdemos duas partidas por 3 a 1 mais e o atleta Thiago e o atleta Thiago